Pô, pé na jaca, foi sensacional. Não, eu não tenho mais, eu não tenho, eu não sinto vontade mais dessas coisas, de verdade, assim. Acho que a época que eu tinha de fazer bagunça, gente, fiz bagunça, hein? Eu fiz. Passou, 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 não quero mais. Hoje eu tenho outros prazeres na vida, sabe? De estar com os meus filhos, de estar próximo de pessoas queridas, amigos verdadeiros. Tá bom, valeu. Ela quer mentir pra mentiroso. Então, e é bom estar de volta, é bom não só rever, mas poder dividir as aflições, né? Porque disputar uma competição, seja ela regional ou nacional, é desgastante, é difícil. Principalmente o campeonato brasileiro, que é extremamente competitivo. Dá pra apontar 10 equipes aí facilmente, que brigam pelo título. E é bom dividir esses momentos, né? De alegria e dificuldade também com os amigos. E por serem amigos, se torna assim mais fáceis, né? Esses momentos. Ah, tá ruim pra caramba. Puts, tô com meu amigo aqui. Então, é um privilégio, não só estar vestindo essa camisa novamente, mas também estar compartilhando da companhia de pessoas que eu gosto muito. Genice, né? Puts, não esqueço o nome dela. Então, eu acho que enquanto há rendimento dentro do campo, não tem porquê não ter a contratação, não tem porquê não investir nesse atleta. Investir a longo prazo, eu não sei se é uma boa ideia para o clube. Mas, se o atleta, na temporada anterior, ele se destacou e foi bem, entendo que mereça oportunidades. Exemplo. Eu não sei se sou exemplo, não sei. Agora, o que pouca gente sabe é que o Emerson aparece, aparecia, né? Aparecia muito em festa, sempre em boas companhias, seja com amigos ou com amigas. Aí, eu curto muito Angra, onde eu tenho casa também. E tem gente que eu acho que confundem muito, né? A minha vida enquanto atleta, eu tive muitos cuidados, muitos cuidados. E já falei isso algumas vezes. É difícil acreditar, porque se der um Google aí na minha vida, pelo amor de Deus, né? Mas, todos os momentos que eu passei, digo, lazer, era minha folga. Ou, então, eu poderia estar fazendo aquilo. Entendo que o cara chega com 37 anos, 38 ou 39, e se ele se cuida, se ele é comprometido com o clube, com o trabalho, com as ideias, eu acho que ele tem que ser valorizado e lembrado. Essa é a minha opinião. Agradeço aos meninos por me tirar como exemplo, mas eu não sei se sou exemplo. Eu só faço o que gosto, e quando a gente faz o que gosta com dedicação, com amor, com afinco, tende a dar certo. Não tem outro caminho. Então, eu não pensei, assim, até o final do ano no Corinthians, não. Eu estou pensando em seis meses de contrato, que é o que eu tenho, né? Então, durante esses seis meses, eu vou dar o meu melhor, cara. Eu vou fazer o que eu puder para poder agradar. Se eu vou continuar aqui ou não, isso é uma outra história. Mas, essa oportunidade que o Corinthians me deu, de poder vestir a camisa novamente, tem um prazo. E esse prazo são seis meses. E durante esses seis meses, eu vou fazer tudo de melhor para poder, no mínimo, em forma de agradecimento a essas pessoas que mais uma vez confiaram em mim. E, certamente, eu não vou querer apagar em seis meses o que eu construí em muitos anos. Opa. Foi. Faltou da Libertadores. É, faltou da Libertadores. Ah, é bom. Então, e é óbvio que voltar a disputar uma Libertadores aqui pelo Corinthians é uma situação mágica para mim, né? Porque é a única de Libertadores que o clube tem, eu participei. E poder estar em campo disputando essa competição, competição essa que talvez tenha feito com que o torcedor gostasse mais de mim. É uma honra. Eu vou realmente me sentir privilegiado. Jogo o Kikana, assim, né, Dani? É, e não tem nada a ver com amizade, tá, gente? Mas, inclusive, vocês conhecem o trabalho dele. Claro. É, sensacional. Foram seis, oito livros, né? Oito livros e com imagens, assim, incríveis. Todos que entram em casa e abrem para, ah, meu Deus, quem tirou essas fotos e tal. Mas, assim, a minha história, a história é essa que eu quero que os meus filhos que hoje já são grandinhos, né? O Emerson tem doze, o Henrique tem dez. Eles já entendem. Mas eu quero que, quero sim que daqui a alguns anos eles possam estar mostrando, quem sabe, para os meus netos, filhos deles, né? Mas, eu queria ter uma lembrança, assim, diária, próxima. E eu e o Dani, nós encontramos nas imagens um, né? Uma razão, um motivo para ter o clube sempre perto, né? Então, eu sempre joguei com a onze, né? Eu sempre joguei com a onze, em todos os lugares que eu passei, eu joguei com a onze. Eu gosto de dar onze, mas a minha volta aqui para o Corinthians me fez entender que... Simplesmente, eu só quero vestir a camisa do Corinthians, independente de número, cara. E eu vestir a camisa do Corinthians e poder entrar em campo e representar 40 milhões de torcedores, para mim isso já é o máximo. Então, qualquer número, eu acho que eles estão tão vendo, né? Estão vendo um número bacana. Eu tive uma ideia irada, não sei se vai agradar, de número, assim. Mas, qualquer número, assim, eu estou num momento que eu só quero é poder vestir a camisa mesmo. Qual é a ideia irada? Oi? Qual é essa ideia irada? Eu não sei se eu posso falar... Não sei se eu posso... Assim, não, eu não sei se... Olha só, gente, não sei se vai ser. Inclusive, eu acho que não vai. Mas, eu tive a ideia da 77, que seria uma homenagem ao título de 77. Mas, aí, implica em outras coisas, porque tem outras competições que não chega a esse número. Enfim, a gente vai achar um outro número bacana também. Título. Só quero título. O que fica marcado são as conquistas. Não é vir aqui e dar entrevista bonitinha, não. O que marca são conquistas. No meu trabalho, são conquistas. E... Eu quero ganhar título. É bacana ganhar título. Você fica para a história. Você... Ganha dinheiro, porque a gente trabalha para realizar sonhos. E, para ganhar dinheiro também, eu vou pagar a conta. Títulos. Sede de títulos sempre. Ah, passear, passear, eu já falei. Eu iria para a minha casa, Bruno. Minha casa é maneiraça. Pegaria meus filhos, ia para a minha casa passear. Enfim, tirar minha onda. Então, títulos. Só isso. Então, é... Eu já saí do Brasil para alguns clubes. Porque a proposta foi muito boa financeiramente. Eu já larguei no bom sentido, né? Eu já saí de clubes porque a proposta de um outro era muito boa. E... Os atletas, eles têm o hábito de dizer Poxa, a carreira de jogador de futebol é curta. Eu tenho que aproveitar. Eu tenho uma outra resposta que eu não vou... Para não criar polêmica com a classe. Mas, eu já saí também. E essa minha vinda para o Corinthians é... Tinha sondagem de coisas até financeiramente melhor. Sabe? Mas, eu estou aqui porque, cara... Eu busco a felicidade o tempo inteiro na minha vida. Eu busco a felicidade o tempo inteiro. E... Nada do que fosse me oferecido... E eu estou falando de muita coisa. Não chamo muita coisa não, tá? Mas, assim... Ah... Eu não iria. Eu estaria aqui. Porque é aqui que eu sou feliz. Aqui que eu passei os melhores momentos da minha vida. Aqui que eu sou feliz demais hoje. Quatro dias no clube? Quatro dias. De caminhar aí pelo CT e lembrar das brincadeiras com, sei lá, o Zizal, o Fábio Santos, o Danilão, que está aí ainda. Enfim, é... Isso... Nenhum dinheiro paga. Eu prefiro estar aqui do que muito dinheiro aí que pudesse me oferecer. Esse aqui é meu lugar. Enfim, é... O colega já falou, esse ano tem Libertadores, tudo logo de cara vai pegar o Independiente. Queria saber, esse ano vai ter mordido em Argentina de novo ou não? Então... Não sei. É que a final da... A final é... Agora mudou, né? A final está lá para dezembro, né? Não sei. Tenho seis meses. Se não for mordida e for vitória, já está maneiro. Agora, se porventura tiver que ter mordida, não, vai ter. Não tem jeito. Isso sou eu. Foi, rapaziada. Obrigado. 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 Obrigado.